Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Esir da Soft 99 e hoje eu quero conversar com você que não gosta de encerar o seu carro, tá? Não gosta de usar cera de jeito nenhum, é um saco, né? Tem muita gente que não gosta de botar a mão em cera e ficar lá, passa a cera, espera secar, lustra. Você quer uma coisa mais rápida, você quer uma coisa que você não perca tanto tempo e seja mais fácil de fazer, tá? Então quer saber como? Eu vou mostrar pra você agora, tá? Roda a vinheta, bora lá mostrar! Bom galera, então é o seguinte, tem muita gente que não gosta muito de encerar, não gosta de passar cera no carro, tá? Tem gente que às vezes passa cera uma vez aí a cada dois, três meses, né? E durante esse período que ele não tá passando a cera, ele quer dar uma restaurada no brilho do carro, quer dar um up, né? Quer levantar o carro, deixar o carro mais bonito, né? E muitas vezes não sabe qual produto usar, não sabe como fazer, né? Ou não acha um produto certo, tá? Então a Soft, ela trouxe para o Brasil uma linha de shampoos, tá? São três shampoos especiais que nós temos, um pra cores claras, um pra cores escuras e um pra carros vitrificados, certo? Qual é a diferença desse shampoo? O que esse shampoo tem de diferente? O que ele é melhor que os shampoos que estão aí no mercado? É um shampoo que tem uma alta concentração de cera, mas uma alta mesmo Até a gente brinca, esse dia eu tava conversando com o Snowflakes, né? Que é o profissional de estética, que todo mundo conhece já Ele falou, cara, esse shampoo, ele parece que é cera com shampoo, não é nem shampoo com cera De tanta cera que tem, tá? Então quando você lava o carro, essa cera já fica no carro Ela já vai gerar um brilho e vai gerar uma super repelência E o legal é que essa repelência vai se manter por mais ou menos em 30 dias em média, certo? Então é uma alta durabilidade Então é um produto muito fácil de usar Porque você lavou, secou o carro, pronto, já tá aplicado O seu carro já vai brilhar, já vai ficar bonito E pronto pra você sair aí desfilando com ele, tá certo? Então agora nós vamos fazer a aplicação Vamos fazer a demonstração do produto pra vocês E mostrar o resultado aqui no carro, como que vai ficar, certo? Bom galera, como eu falei, olha, que bacana, né? Esse aqui é um shampoo pra cores claras, pra tons claros Ele já vem aqui com uma esponjinha atrás Uma esponja mole, que é essa amarela E uma esponja mais dura, que é essa esponja preta Pra você fazer áreas que estão mais encrustadas Esse aqui é o pra cores escuras Ele também vem com uma esponjinha E vem uma toalhinha pra você poder fazer um lustro depois Olha só que bacana, né? E esse aqui é um shampoo especial pra carros vitrificados O que esse shampoo faz? Ele restaura a repelência e o brilho de carros vitrificados Sem agredir a vitrificação Então você vê que é uma linha de shampoos com alta tecnologia Pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer É fazer uma pré-lavagem aqui no carro Bater uma água pra tirar a poeira mais grossa, ok? Aqui na pré-lavagem já dá pra perceber que o carro não tá com repelência nenhuma, né? Tá vendo? Olha só Olha a lâmina d'água que se forma Acho que dá pra pegar aí, né? Tem uma lâmina d'água em cima do carro Então o carro não tá com repelência Esse carro aqui na verdade faz muito tempo que não recebe uma cera, não recebe nada Pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer só metade do capu Pra vocês entenderem, tá? O processo, como que vai ficar a repelência depois que a gente passar o produto, ok? Pessoal, o primeiro passo, então Nós vamos pegar essa esponjinha aqui Que é uma esponja amarela A esponja macia Mais macia Pode usar com tranquilidade Porque ela não risca o carro Nós vamos fazer aqui um Nós vamos umedecer ela A água Deixar ela úmida Então a gente pega o shampoo Dá uma chacoalhada nele E já vai aplicar direto na esponja Um fio de shampoo Tá? Deixa eu abrir aqui a tampinha Nós vamos pegar ele e vamos aplicar um fiozinho Um pouquinho de shampoo Você vê que é uma quantidade pequena E vamos Dar uma mexidinha na esponja Pra ele espumar um pouco E eu vou aplicar só aqui na metade do capu A gente pode aplicar nos faróis também, né? Lavar o farol Ele não faz muita espuma, né? Até pela concentração de cera que ele tem Bom pessoal Então aqui eu apliquei só na metade do capu O shampoo E agora nós vamos testar a repelência do produto, ok? Galera, dá pra ver, né? Olha só a diferença Aqui com repelência, olha só O carro já tá encerado E aqui a lâmina d'água Pessoal, agora eu vou secar o carro, tá? Secar ele já fazendo um lustro, certo? Secando já lustrando Pra vocês verem a diferença do brilho, ok? Tá agarrando mais aqui, ó Onde não tem o produto Você percebe que a microfibra agarra, ó Enquanto onde tem o produto, olha como ela desliza Pessoal, eu não sei se vocês vão notar, tá? No vídeo A diferença do brilho Mas Deu uma super diferença Onde tem o shampoo e onde não tem Não sei se dá pra pegar aí no vídeo Mas ficou E outra coisa O toque ficou bem lisinho aqui desse lado E onde não tem Tá agarrando demais, demais, demais Então você percebe que realmente É um enceramento que Que é feito nesse carro, tá? Só com esse shampoo Muito mais rápido Muito mais fácil Uma tecnologia bem interessante desse shampoo É que ele é um shampoo com cera Preenchedor de micro riscos Então Ele tem uma espécie de resina Que dá uma melhorada Naquele aspecto desses micro riscos Que vocês veem que são Micro riscos gerados às vezes por pano Por lavagens irregulares, né? Esse carro é um carro que não tá polido Então ele tem esses micro riscos Mas eu acho que dá pra perceber aí, ó Olha só Onde foi passado o produto E onde não tem o produto, olha só Então ele consegue dar uma mascarada Nesses micro riscos Galera, então é isso aí Se você gostou do produto, gostou do vídeo Deixa o seu like aí pra gente, tá? Não esquece de seguir a gente no Instagram Onde nós levamos aí bastante informação aí Da Soft 99 A tecnologia japonesa ao seu alcance Tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo, gente